bom é talvez eu esteja copiando conteúdo de alguns youtubers tipo smurf mas eu não podia não gravar eu tava aqui no roblox e nada eu achei esse mapa aqui se inferno iseless de steven burst side ele tem mais dislike do que like então eu acho que ele não é uma coisa tão boa tem duas pessoas ativas 866 visita papapá servidores privados papapá e aqui tem outros jogos né e antes de entrar mano já deixa like e compartilha com os amigos e mano antes de gente entrar aqui no mapa eu quero ver quem é esse cara aqui velho eu quero ver tipo esse fim dele se ele é alguma coisa assim que ligado e aparentemente não estendos burst side acho que não sei lá quem é velho eu sou bull I'm so so sorry ele não tem os jogos muito bom legal e o irmão assim eu achei que o perfil dele ia ser um pouco mais assustador é tem um bob esponja aqui eu preciso desse bob esponja velho quanto custa quanto custa quanto custa eu preciso desse bob esponja ai não é impossível velho que triste ahn enfim vamos parar de enrolação velho vamos começar a jogar aquela coisa lá com um pouquinho de medo tá confesso pra vocês porque o bagulho ele tem uma capinha meio peculiar se é que não entende mas vamos entrar velho lembrando que esse vídeo veio sim eu não sei se vai ser pesado porque antes porque eu não queria ter esse mapa mas vai estar na tela se você que bagulho foi pesado né enfim ahn vamos ver aqui se estiver travada é porque eu to gravando é eu acho que esse bagulho é um pouco pesado cara que travou meu deus meu deus que que foi essa coisa ou meu deus cara que coisa é aquela velho sai viado tem um bagulho aqui tem um pentagrama e dois caras aqui tem um bagulho aqui tem um pentagrama e dois caras aqui tem um bagulho aqui será que eles falam cara tem um bagulho atrás eu acho que não tá tem umas velas cinco velas eu acho que não tem nada aqui beleza vamos pra lá tá ta falando pra ir pro vulcão mas eu não to achando vulcão por que que eu faço você no minecraft velho do what the fuck do nada vem cara 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 Meu deus Meu deus tem cruz invertida aqui meu Tem um navio ali Cara eu to com medo vei Cara eu não sabia que tinha Japskers aqui Eu tomei um susto do caramba O que eu tomei parar Tá uma coisa que eu pude perceber É que não é pra la E que Os Japskare são do FNAF 3 Tá o bagulho aqui, opa, acho que eu não posso ficar perto de nenhum né, porque se não eles vão acabar fazendo esse bagulho comigo, esse bagulho que eu não gostei nem um pouco, porque, cara, esse susto daí, eu nunca achei que o Roblox ia me dar medo, tá, vamos lá, o bagulho aqui, aqui é o vulcão, é, aqui é o vulcão, tá, aqui vamos passar por trás, eu não quero pisar nesse bagulho, é, vamos passar por trás, beleza, tô entrando, meu Deus, eu tô sozinho, ah, peraí, 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 dois demônios aqui, meu Deus, meu Deus, erve, Deus, tram,這, ajuda, precav, capta, capta, capta pirata, chega de socorro, a gente, 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 a gente,eh, esse barulho de nada, ó gente nenhum, então eu michael, não vai ajudar, acerto, 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 o fogo. Ai! Tá bom. Eles em si não matam, mas eu acho que... Tô sozinho no servo. Cara, tô sozinho no servo. Pelo amor de Deus, alguém entra, por favor. Eu não quero ficar sozinho nesse... abre, cara. Furto 011. Tá. Tá bom. Tá, aqueles do pirata não deve ter nada, velho. Vou lá entrar de novo só pela curiosidade. Demon, sai. Eu sou de Deus. Meu Deus, ele morreu! Mano, põe repli. Editor, põe repli. Eu sou de Deus. Eu falei, eu sou de Deus, o cara caiu. Meu Deus. Sai. Eu sou de Deus. É esse fiado, mano. Tá bom? Quer um bala Minecraft ali. Alguém morreu. Tem um bloco de coisa, alguma coisa? Eu acho que aqui não tem nada. Help, 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 help. Aqui também não tem nada. Tem uns bagulho aqui, não dá pra interagir. Tem alguma coisa aqui dentro? Não, não tem. Tá bom. É... Ai, cara. Não posso falar palavrão. Tá, vamos ali. Lucas, é só passar no meio. Lucas, é só passar no meio. Cara, que bosta é essa, velho? Pai, pai. 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 Lucas. Não, tá de Deus que a minha roupa é aqui. Pai do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer. Vem dizer Te adorar Estamos aqui, Senhor Ao seu dispor Tá, aqui não tem nada Vai no caminho de volta Vai e brota um bicho de nada, tá ligado? Tem um coisa pra cá Tem um bagulho pra cá Que lugar é esse? Ai Meu Deus Tá, deixa eu voltar lá porque tem outro caminho Vamos ver Se tem alguma coisa lá Que De uma Oh, caramba, não posso falar palavrão De uma esperança de bondade Na pessoa que fez isso e coisa aqui Meu Deus Que que é isso, véi? I'm paranoid I'm paranoid Tá bom? 7, 7, 7, 7 Acho que a bíblia fala que 7 é o número perfeito Né, se não me engano Tá, eu tava com mais medo Eu tô com mais medo nesse do que no outro Só que esse aqui pelo menos Teoricamente Não é pra dar medo Não é pra dar medo Nossa, isso aqui Mensagem for For Fox Boy Sabia que era o Fox, véi Existe que tem Fox ali, sabia que era o Fox Ah, eu tô com um pouco de medo Mensagem for Oh 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 Bums Tô com medo Mensagem for Sub Sub Que porra, véi Meu Deus, véi Que medo, tio Cara Mensagem for E aí Tá bom Eu vou aceitar essa coisa aqui Eu prefiro ficar Bem mal desses mapas O vídeo vai ficando pra aqui, véi Eu tô com medo real Eu tô com medo real Sim E eu não tô gravando de noite, tá Eu tô gravando de dia É 29 de julho Às 11 e 39 da manhã Pra vocês verem que eu não tô mentindo Eu tô gravando de manhã Também eu já ganho de jogar esse negócio à noite Enfim Eu vou ficando por aqui Deixa seu like, compartilha com seus amigos Se vocês quiserem mais vídeos assim Pode ficar de boa Porque eu vou gravar assim, tá ligado E Compartilha com seus amigos Não é pra ajudar Eu vou ficando por aqui Deixa seu like, compartilha com seus amigos E Foi o vídeo E Tchau